Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Luditech. Bom, semana passada eu fiz um vídeo a respeito do AliExpress, né, que foi um vídeo aí com um título bem chamativo e foi intencional isso, eu botei lá no título Não Compre Essa Placa de Vídeo, onde eu não recomendava, eu alertava vocês, na verdade, né, sobre essas placas de vídeo da linha RX 470, 480, RX 500 também, aquela 570, 580, que essas são placas de vídeo que foram utilizadas em mineração lá na China, né, tem muita fábrica de mineração, tipo aquelas fazendas, né, que se diz de mineração, e eu quero parabenizar todo mundo que argumentou de forma educada, né, que criticou de forma construtiva aí nos comentários, achei muito legal o contraponto da rapaziada dizendo que não é bem assim, que as placas de vídeo utilizadas nessas fábricas de mineração, elas têm um biosmode, né, tem, tipo, uma modificação na bios que diminui essa deteriorização da placa, que não tem problema comprar, beleza, eu ainda continuo, tá, com a minha ideia de que não vale a pena, muito também pelo preço que você encontra aqui no AliExpress, que, tipo, colocando uns 200 reais a mais, você já compra uma placa nova, caixa lacrada, né, que o produto já tá aqui no Brasil, garantia, não tem a chance, né, de você ser taxado, mas eu achei muito legal, muito interessante da rapaziada deixar esse contraponto, inclusive foi um vídeo que teve bastante dislike, se é que a gente pode falar que foi bastante, né, porque, tipo, tivemos 1400 likes contra 40 dislikes, mas ainda assim é um número legal, porque mostra que, assim, galera, nem tudo que eu falo vocês aceitam, né, e isso é muito importante, cara, tem mesmo que criticar de forma construtiva e educada, porque, claro e óbvio, né, aquele vídeo foi uma opinião e vocês têm opiniões contrárias, nada mais justo do que vocês expô-las, né, e também contra-argumentar aí com a minha opinião, inclusive no vídeo mesmo, eu fiz isso, né, no final do vídeo eu convidei vocês a opinar nos comentários, e foi muito legal, parabéns aí pra vocês inscritos. Bom, no vídeo de hoje a gente continua com essa saga aí da AliExpress, tá, vocês pediram aqui pra dessa vez eu montar um PC completo no site, e eu achei interessante a ideia, eu também tava dando uma olhada aqui no site, no AliExpress, e tem muita coisa que vale sim a pena, tá, galera, não é tudo aqui que eu acho que não vale a pena. Então, hoje a gente vai tentar aqui montar um PC barato, só que com bom desempenho, tá, um bom custo-benefício também. Eu acho que dá pra montar sim, claro que tem algumas peças que não vale a pena, né, comprar no AliExpress, por motivos que vocês já sabem, são produtos importados, então eles têm aquele risco de taxar, né, muitas vezes também são produtos muito usados, então eu vou tentar aqui colocar um equilíbrio, algumas coisas que eu acho que vale a pena comprar aqui no Brasil, eu vou deixar de comprar no AliExpress e tentar pegar aqui no Mercado Livre, alguma outra loja que valer a pena no Brasil, beleza, galera? Então o vídeo é esse, vamos aí pro site da AliExpress. E galera, já estamos aqui no AliExpress, eu vou começar com o processador, e cara, eu vi aqui que tem uns processadores Ryzen de primeira geração muito baratos no site AliExpress, por exemplo, aqui, ó, os Ryzen 3, né, aquela primeira geração, o 3200, tem dele OEM, que no caso é 100, o dissipador, a 216 reais, eu achei um baita preço, cara, porque é um processador quad-core, já tem aí, né, uma plataforma mais atual, Socket AM4, esse é um processador que a gente não encontra mais no mercado brasileiro, né, então eu achei bem interessante, galera, um processador desse por 216 reais, mas, na minha opinião, vale muito a pena o processador, é um componente que dura muito mais do que os outros, né, que acompanham ali o PC, então eu acho que não tem problema algum você pegar esses processadores usados, ainda mais que é um Ryzen 3 1200, que teve ali o lançamento, sei lá, em 2016, 2017, né, então não tem tanto tempo assim. Portanto, galera, eu vou realmente pegar aqui o Ryzen 3 1200, lembrando que esse Ryzen de primeira geração, ele não tem placa gráfica integrada, então a gente vai precisar utilizar uma placa de vídeo, né, também com o sistema, não tem como você usar ali só a placa-mãe sem placa de vídeo, como é o caso dos processadores Intel, que tem aquela Intel Graphics, e também aquela APU Ryzen 3 2200G, que inclusive também tem aqui na AliExpress, eu vi que tá bem baratinho, mas eu vou pegar o Ryzen 3 1200, que tá muito mais em conta, né, galera. Vou pegar aqui minha calculadora, vou usar a calculadora mesmo do sistema operacional, só pra colocar, pra gente ter uma base aqui de quanto a gente já gastou. Então, Ryzen 3 1200 já aqui pra nossa configuração, agora eu vou pegar uma placa-mãe, vamos pegar aqui algumas placas-mãe no AliExpress, ver se tem alguma mais em conta, né. O ideal aqui, galera, é a gente comprar a coisa mais barata possível, deixa eu colocar aqui placa-mãe, será que o site vai entender em português? Ah, entendeu sim, ó. Ó, já tô vendo aqui que tem essa da Colorful a 280 reais, tem uma outra aqui também baratíssima, essa é a Maxi Sun, também uma marca que já é mais conhecida, né, apesar de ter aí o mercado mais voltado pra parte oriental do planeta. Aqui no Brasil, uma A320, tá ali por volta também de 280 reais, então não sei se vale tanto a pena assim, né, pegar uma placa-mãe aqui no site da AliExpress. Mas eu vou pegar essa da Maxi Sun só porque ela tá muito mais barata, né, tá 223 reais aqui, galera. Então, vou pegar ela aqui, eu acho que essa placa tá nova, ela não tá usada, deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se é o produto novo mesmo. Bom, pelo conteúdo, tá parecendo que é realmente uma placa que vem lacrada, né, vem na caixa padrão aí da Maxi Sun. Ela tem o manual chinês, mas enfim, galera, isso daí não vai atrapalhar a gente em nada, né, tem o site da Maxi Sun, que se eu não me engano tem ali também em inglês, então é tranquilo. É uma placa bem simples, tem ali 3 mais 2 fases, né, então pra quem tá querendo fazer upgrades futuros, talvez não seja a melhor opção, mas como aí a gente tá querendo gastar o mínimo possível, né, eu vou colocar essa Maxi Sun mesmo, galera, que tá custando aqui, no caso, 220 e poucos reais, né, 223 reais. Depois eu vou também colocar o valor do frete, então vamos colocar aqui 220 e... Vou arredondar pra 224, gastamos 440 com placa-mãe e processador. Agora vamos em busca de uma dissipação pro nosso processador, né, já que ele é o AM e não vem com aquele fan padrão da AMD. Então vamos colocar aqui, galera, cooler para processador, será que vai vir certinho? Temos aqui diversos fãs, pô, esse fã aqui tá baratinho, cara, 83 reais, ele é tipo triple fan, né, é um dissipador bem parrudo, mas no caso o que a gente quer aqui é diminuir o custo, então não faz muito sentido a gente gastar tipo 100 pila em uma refrigeração se a gente gastou 220 no processador, né. Bom, eu achei aqui esse da Al-Sai, mas é um CPU cooler padrão, tipo o que vem no processador, né, galera. Ele é compatível, no caso, com a M4. Eu vou colocar esse porque ele tá muito barato, tipo, tá 38 reais. E é mais pra gente ter aí uma dissipação, né, no processador, não é nada que vai te proporcionar overclock também, no caso, nossa placa-mãe não faz, então também não faz sentido a gente ficar gastando muito colocar aqui os 38 reais desse CPU cooler mesmo. e agora vamos aí em busca de uma memória, né, vamos ver o que memória DDR4 que nós temos aqui no site da Aliexpress. E memória RAM eu sei que tem bastante modelo diferente, marca também, né, que a gente não conhece aqui no Brasil. Essa Rhino, por exemplo, se eu não me engano o Ricardo, do canal Casual Gamer, fez até um vídeo sobre ela. É uma memoriazinha básica, né, que nós temos também de marcas mais conhecidas, como a Cruze ou Corsair. Deixa eu pegar aqui, ver se tem um modelo com 2.666 MHz pra gente fazer um dual channel, talvez. Acho que é interessante, né. Processadores AMD normalmente funcionam melhor. Processadores da AMD funcionam melhor, né, com dual channel, pra diminuir a latência que existe na plataforma. Tem essa PC cooler aqui, ó, que eu nunca ouvi falar na minha vida, mas se tiver dentro aí do que a gente tá querendo, né, galera, de preço, eu vou pegar ela mesmo, cara, porque a dica aqui é economizar ao máximo. Senão não vai fazer sentido a gente ficar comprando memória, né, aqui no site do AliExpress. Mas aí tá com preço muito bacana, tipo, o de 4GB, DDR4-2400, tá saindo por R$ 70,00. Ela não tem dissipação, mas isso aí não vai fazer muita diferença, galera. Os chips são Micron, dá pra ver aqui na imagem. É uma memória bem padrão, só não tem mesmo dissipação. Vamos pegar dois dessa mesmo, tá? R$ 70,00 cada uma. Então a gente totaliza aqui R$ 70,00 mais R$ 70,00, R$ 140,00, né, com memória RAM. Gastamos, por enquanto, R$ 618,00, já com kit completo, né, só vai faltar mesmo placa de vídeo, HD, né, que ainda falta aí, vou pegar o SSD, e também o gabinete, né. Gabinete eu acho que eu vou pegar aqui no Brasil mesmo, até porque o frete vai ficar muito caro. Então vamos agora em busca aí de um SSDzinho. Vou colocar logo aqui SSD. Então temos aqui várias opções, muito barato, esse SSD aqui na China tem muita opção. Vou até colocar aqui, ó, local China, pra gente tirar o mercado dos Estados Unidos, que agora tem também na AliExpress. E essa marca aqui, ó, Kim Dian, eu já fiz um review dela, se eu não me engano, de um SSD, inclusive. E ela é uma marca que, bacana, tá? Vamos ver aqui o preço de um de 240GB, ver se tá valendo a pena. Nossa, tá muito barato, galera, R$ 120,00. Vou pegar o de R$ 480,00, né, que eu acho que é ainda mais vantajoso. Tá R$ 212,00, galera, R$ 213,00, né? Cara, vale muito mais a pena do que você pegar um HD, o SSD aqui no Brasil, o de R$ 120,00, tá pelo preço de R$ 240,00, dessa marca Kim Dian. Então vou pegar esse aqui de R$ 480,00 logo, que vai sair por R$ 213,00. Pô, muito barato, galera. Vale muito a pena, ó. R$ 831,00 que a gente gastou por enquanto. Agora vamos ver aí a placa de vídeo. E aí que tá o problema, né, porque vamos ver aqui o que a gente tem de opções no AliExpress. Tem bastante placa que eles trocam a BIOS, então tem que tomar cuidado, galera. Tem uma GTX de 960 aqui, ó, com preço muito baixo, então, tipo assim, eu meio que desacredito. Tem GTX de 950 a R$ 210,00. Aqui tá escrito que é da ASUS, né, mas vamos ver, cara. Ó, tem as RX 570, que provavelmente são placas de vídeo utilizadas na mineração. Aí vai de cada um, né, claro. Cada um tem uma opinião a respeito. GTX 750 Ti é uma excelente placa de vídeo, ainda hoje roda bem os jogos, assim, se você reduzir o gráfico, se for tratar só de resoluções abaixo de 1080p. É uma boa opção. Temos aqui, ó, GTX 1060 de 6GB, mas eu acho, assim, que pro Ryzen 3, o 1200, uma placa mais baratinha, né, galera? Eu acho que faz mais sentido. Temos aqui, novamente, a marca Maxi Sun, aparecendo, dessa vez, de placa de vídeo, né? E Aston, que também é uma placa, uma marca de placa que eu já conheço, lá da China. Cara, eu achei aqui, ó, uma GTX 1650 a 670 reais. Eu não sei qual que é o preço dela aqui no Brasil, galera, porque eu não acompanhei muito essa GTX 1650 aqui, né? Eu vou dar uma pesquisada, mas eu acho que essa placa de vídeo se encaixa bem com a nossa configuração. É uma placa também que tem, ali, pouco consumo, né, de energia, o TDP dela é baixinho. Vamos ver aqui quanto que tá uma 1650 dessa no Brasil. se tiver com pouca diferença de preço, vale mais a pena comprar em lojas aqui nacionais, né? Até uma RX 570 eu acho que vale mais a pena, galera. É, eu vou, ao invés de pegar a 1650, eu vou pegar uma RX 570 já aqui no Brasil. Que, na minha opinião, não tem como bater o preço, galera. Aqui, ó, tem essa da MSI aqui saindo por 600 reais, tá? Então, eu acho que vai fazer mais sentido mesmo pegar ela. Ela ainda é dual fan, todo legalzinho. Tem aqui também, ó, a Power Color por menos de 600, então a RX 570 não tem como bater em relação ao custo-benefício, mesmo contando aí com essas placas de vídeo lá da China, né? Vamos colocar aqui 600 reais pra RX 570. Gastamos 1431. Falta o gabinete e a fonte. São dois componentes pesados, então eu vou pegar aqui no Brasil mesmo a fonte. Vamos pegar aqui uma VS 400W. A Corsair, que eu sei que é uma fontezinha que tem uma boa qualidade. Tá, galera? Só tá um pouquinho carinha aqui no Brasil, então acho que eu vou dar uma pechinchada aqui pra ver se encontra uma fonte mais baratinha. Então aqui, galera, dando uma caçada melhor, né? Eu achei essa Smart da Thermaltake de 430W por 182 reais aqui na Terabyte Shopping. Então acho que vale mais a pena do que a VS 400 pro nosso PC, né? Já que a gente quer reduzir ainda mais o valor final. Então acho que eu vou pegar isso aqui mesmo, 182 reais. Só falta o gabinete, como eu já vi adiantado pra vocês, gabinete não tem jeito. É mais vantajoso comprar aqui no Brasil, né, galera? Porque é o peso do gabinete e tal, o frete vai ser muito caro lá se a gente for comprar importando. E aqui tem esse Camex Odyssey que eu achei bem interessante. É um gabinete que tem PSU Cover todo completão. Também tem LEDs aí, né? Pra quem gosta. Um tamanho Mid Tower por 160 reais. Cara, tá dado, né? Praticamente esse gabinete. Eu só não sei quantos fãs ele já vem, né? Instalado. Deixa eu ver se tem aqui essa informação. No caso, pelo que eu tô vendo, ele vem sem fã, mas ainda assim é um gabinete que tem uma estrutura melhorzinha. Dá pra pegar também uns fãzinhos na AliExpress. Galera, 160 reais. Um gabinete bonito, né? E também tá com preço legal. Então vamos colocar aqui 160 reais. Fechamos o PC por 1.773 reais. Colocando também frete que vai ter ali na AliExpress. Então, ainda assim, o PC sai por menos de 2 mil reais, cara. É um baita PC. Eu sei que daria pra diminuir ainda mais, né? O custo dele se a gente pegasse aquelas placas de vídeo da mineração. Mas aí fica por conta e risco de vocês pegar as placas de vídeo de mineração. RX 570, como vocês viram lá, né? Tava 380 reais. Então, assim, se você der sorte de pegar uma placa de vídeo que venha bem conservada, cara, pode ser que valha a pena sim e você vai conseguir reduzir ainda mais o custo. O PC vai sair na faixa de 1.500 reais. Bom, rapaziada, esse vídeo vai ficando por aqui, né? Já tá até escuro. Eu acabei esquecendo de colocar aqui a iluminação no vídeo. Então, o dia já meio que escureceu. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like também. Obviamente, né? Coloque aí o seu contraponto, argumentos. Se vocês acharem peças e componentes mais interessantes na AliExpress, também pode deixar nos comentários. Grande abraço a todos, redes sociais passando embaixo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí